A CIDADE NO BRASIL Dico que eu sou urgente, eu nunca me vi como homem. Eu nunca me vi de outro jeito, nunca pensei de outro jeito. Eu brincava sempre com as meninas, aí a pessoa fala assim, quando é que você descobriu trans? Quando é que você descobriu hétero? Ninguém não escolhe, você é. E isso não tem nada a ver com vida sexual, com vida erótica, não. É com posicionamento, com o que você se reconhece, com o que você vê, com o que você gosta, com o que você se dá, com o que você se doa. Nesse caminho longo que a gente caminha e tal e todo, por três vezes eu tentei fazer a mudança do meu nome, o processo era outro. Porque você faz um mau nome, faz uma carreira, você faz uma história em cima da identidade que você se acha, que você se procura, se acha. E aí você chega em momentos torpes, geralmente, e acaba sendo ridicularizada por bobagem. Era muito conselhedor, você estava na sala médica e anunciar o seu nome sem levantar. Eu nunca me vi de outro jeito, nunca pensei de outro jeito. Então quando você fala assim, tem que acoplar a cirurgia ao documento, é uma coisa reacionária. E eu sempre fui acolhida por esse universo, que eu sempre me projetei como mulher. Então eu deixei de ser minha mulher por causa disso. E quando eu fui me dada a possibilidade de fazer a mudança, a adequação do meu nome, do meu gênero, isso oficialmente, me tirou uma cruz. Eu me lembro, assim, como eu já falava muito, eu me emociono, porque eu lembro que eu falava para a juíza no cartório. E quando ela me deu a certidão... Era como se eu estivesse nascendo de novo. Eu fui direto na Receita Federal, fiz meu CPF, já mudei tudo. Mudei carteira de trabalho, eu mudei RG, eu mudei habitação. Fui no Ministério do Trabalho, mudei meu DRT, fui no... marquei audiência no Polícia Federal, mudei o passaporte, marquei o visto americano, mudei o visto americano, fui no cartório de nome, mudei a escritora, mudei tudo, mudei tudo. O entendimento de que transexuais têm direito à alteração do registro civil sem a realização da cirurgia de adequação sexual foi pacificado pela quarta turma do STJ em 2017. O relator da decisão, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que cabe ao STJ levar em consideração as modificações de hábitos e costumes sociais no julgamento de questões relevantes e que condicionar a alteração do registro violaria os direitos à identidade e à não discriminação e o direito fundamental à felicidade. Eu acho que o que você vê quando você reconhece o direito da pessoa ter identidade, o seu nome, o seu direito de agir, você dá um reconhecimento da pessoa de cidadania, de humanidade. Quando você transforma as pessoas, você transforma a sociedade. O STJ, quando faz uma atitude dessa, eu acho que é uma atitude humanitária, benevolente, é uma atitude de um ato de contrição que se dá às pessoas, de ter uma vida melhor. A pessoa sabe quem passa, gente. A pessoa sabe quem passa. É um ato de humanidade, é um ato de direito às pessoas serem, estarem, permanecerem e ficarem como se sentem. Eu vivi para ver isso. Vivi para ver isso. A pessoa sabe quem passa, gente. Você é um ato de humanidade. A pessoa sabe quem passa, gente. É um ato de humanidade. Você é um ato de humanidade. Eu tenho um ato de humanidade. Obrigado.